Tem 13 processos 48.500, 38.88, 2011, 99. Recurso administrativo intercurso pela Renhoff Energia Limitada, em face do despacho 3.331 de 2013, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Pituquinhas. O diretor-relator, doutor Reive Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 29 de setembro de 2011, por meio do despacho nº 3.857, 2011, a Renhoff obteve registro ativo para a realização dos estudos de projeto básico de pequenas centrais de elétrica Pituquinhas, com prazo de entrega de 10 de outubro de 2012. A garantia de registro apredentado necessária para a obtenção dos registros tinha vigência até 5 de 10 de 2013. Em 10 de outubro de 2012, a Renhoff entregou referidos de estudos, os quais obtiveram aceite técnico, por meio do despacho nº 3.558, de 8 de novembro de 2012. Em 3 de outubro de 2013, por meio do despacho nº 3.391, barra 2013, a SGH revogou os despachos nº 3.857, de 2011, e 3.558, de 2012, transferindo para a condição de inativo o registro concedido por ter sido verificada a não renovação da garantia de registro. A notificação foi comunicada a Renhoff por meio do ofício nº 2.291, barra 2013, entregue em 9 de outubro de 2013. Na mesma data, foi emitido o aviso de ocorrência de sinistro por meio do ofício nº 2.290, barra 2013, o qual foi encaminhado tanto a Renhoff quanto para a instituição bancária Itaú Unibanco S.A., emissora da garantia até então apresentada. Em 17 de outubro de 2013, tempestivamente, a Renhoff interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, requerendo a revogação do despacho nº 3.381, de 2013, e em 17 de outubro de 2013, a SGH emitiu o comunicado nº 26, barra 2013, concedendo o efeito suspensivo solicitado até o julgamento do recurso. Em 18 de novembro de 2013, a Renhoff encaminhou, via fax, a nova carta de fiança nº D-73838, dígito 5, do Itaú Unibanco, válida de 13 de novembro de 2013 a 13 de novembro de 2014, tendo o original sido protocolado em 2 de 12 de 2013. A Renhoff tem como concorrente a empresa Pitucas Energia Limitada, processo nº 48.500.003155, barra 2011, dígito 5, 4, que obteve o registro ativo para a elaboração do projeto básico, no mesmo aproveitamento do despacho nº 3.219, barra 2011, e aceite técnico através do despacho nº 3.909, barra 2012. Em 19 de 12 de 2013, a SGH emitiu a nota técnica nº 904, barra 2013, que apresenta sua análise do recurso, concluindo pela manutenção da decisão constante no despacho nº 3.031, barra 2013, pelo envio do recurso para análise da diretoria e pela abertura de processos específicos para execução de garantia devido ao coerço do sinistro. Em 17 de janeiro de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 23 de 1 de 2014 e 19 de 2 de 2014, pela Ordem, a Pitucas Energia e a Renhoff se manifestaram no processo, defendendo respectivamente a manutenção e a reforma da decisão da SGH. Além disso, ambas as concorrentes foram recebidas em reunião, oportunidade em que reforçaram as suas alegações. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral. De forma que inicio convidando os representantes da Renhoff Energia Limitada, o doutor Bruno Renhoff e o doutor Antônio Carlos Wittmich. Bom dia a todos. Bom dia, ilustríssimos senhores da mesa. Meu nome é Antônio Carlos de Urich. Eu sou o CEO da Alexis Holding, que é parceira da Renhoff Energia nesse empreendimento. E estou aqui para fazer a sustentação oral no sentido de esclarecer o que houve no processo da PCH Pituquinhas. Como todos sabem, o parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução 343-2008 exige que todo e qualquer pedido de registro ativo de projeto básico venha acompanhado da fiel garantia de registro, a qual nós apresentamos no início, no protocolo inicial, pedindo a ativação do registro de projeto básico na forma de um depósito na Caixa Econômica Federal. Em seguida, nós substituímos o depósito por uma carta-fiança do Banco Itaú. Somente, então, após a homologação da carta-fiança, removemos o valor do depósito. Desenvolvemos o projeto básico da PCH Pituquinhas na melhor forma técnica e na melhor forma do direito. Pelo que pudemos acompanhar, através da análise dos autos, nosso projeto tem maior potência, tem uma configuração socioeconômica ambiental bastante interessante, de forma que está em total consonância com a régua mestra do setor elétrico, que é a modicidade tarifária. Ocorre que o nosso registro ativo de projeto básico e o posterior aceite técnico foi revogado pela SGH por conta da não renovação da carta-fiança ou da garantia de registro no período anterior a 15 dias do seu vencimento, conforme uma das normas. O que ocorre, senhores, inicialmente, é que a SGH simplesmente revogou o nosso registro sem nos dar o direito de ampla defesa, direito de contraditório e, no nosso entendimento, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa do interesse público e eficiência, além do que está exposto na Lei Federal nº 9.784, de 1999. Nós simplesmente tivemos o registro revogado sem antes poder formular qualquer tipo de defesa, qualquer tipo de consideração. Pois bem, o que aconteceu? Nós estávamos, desde o início de setembro, ou seja, absolutamente dentro do prazo hábil, no processo de renovação da carta-fiança do Itaú, a qual, se eventualmente não fosse renovada, a gente faria, dentro do prazo hábil, o depósito do valor na Caixa Econômica Federal e protocolaria o comprovante do depósito, de forma a manter a garantia em ordem com a sua perfeita renovação e até 15 dias antes da expiração da apólice da carta-fiança. Pois bem, nós fomos abalvoados por uma greve bancária, uma greve nacional, que eclodiu durante o período hábil, período legal de renovação dessa carta-fiança, e de forma que nós ficamos impedidos de renovar. Tanto o banco parou, e parou o processo de análise da renovação, quanto nós fomos impedidos de fazer uma transferência bancária, uma TED, para a Caixa Econômica Federal, numa conta específica para fazer a garantia através de depósito bancário, para fazer a garantia de registro através de depósito bancário, porque simplesmente nem a Caixa Econômica aceitava receber o valor, e nem o Itaú autorizava fazer a transação sem uma contra-verificação do gerente, até porque era uma transação na ordem de 250 mil reais. Mas, nós não tínhamos como cessar, não estava ao alcance de renovação de energia, cessar o fato da greve. Era um fato muito aquém do nosso controle, obviamente. Então, no nosso entendimento, além da questão da SGH sequer ter nos dado a condição de explicar o que aconteceu, nós não tínhamos como cessar o fato que nos impediu, nos bloqueou a possibilidade de cumprir com o seguro, a garantia de projeto, a garantia de registro de projeto. Mais do que isso, senhores, todos sabem que a concorrência, o direito à concorrência, é algo pétreo na legislação brasileira, quer seja na Constituição Federal, quer seja nas leis federais, eventualmente estaduais, municipais, nas normativas das agências, autarquias, órgãos. E nós entendemos que a modicidade tarifária passa obrigatoriamente pelo processo de concorrência. Existe um voto do diretor, relator, doutor Romero Rufino, que diz que o interesse público é mais plenamente atingido com a manutenção e eventual renovação de garantia de registro até o momento que não se for mais necessário. Não é de interesse público a inativação de um registro após a apresentação pelo interessado do projeto básico devidamente aceito, passivo de aprovação, pelo mero termo final da garantia de registro, sem abertura de oportunidade ou interessado para a sua renovação. Nosso caso, a garantia de registro já está plenamente em ordem, renovada com a carta fiança devidamente apresentada para a ANEL. Eu acho que existe uma pontuação, salvo o melhor juízo, da PGE, que a garantia de registro é uma obrigação acessória, secundária. Evidentemente que é uma norma que tem que ser cumprida, nós não temos a menor dúvida disso, mas como citei há pouco, nós não pudemos cumprir essa norma, inclusive por um motivo de força maior. Nós tínhamos um prazo hábil, que deveria ser cumprido até o dia X, que se não foi cumprido até o dia X, se o prazo é hábil e ele termina em um determinado dia, nós temos como direito, isso como direito assegurado, o fato de que nós temos até o último dia para cumprir, nós não precisamos cumprir antes. E o fato é que antes do último dia que nós tínhamos para cumprir, houve o início da greve dos bancários, que paralisou todo o sistema nacional de bancos, que nos impossibilitou a renovação dessa obrigação. Mais do que isso, essa diretoria tem frequentemente dado provimento para recursos parecidos ou similares ao nosso, de forma que eu gostaria de invocar aqui o princípio da isonomia. Eu acho que é justo e legítimo que nós, como empreendedores, tenhamos o mesmo tratamento que outros empreendedores tiveram. O setor elétrico hoje passa por um momento um pouco delicado, a condição hidrológica é desfavorável, e eu acho que uma forma da gente, enquanto sociedade, conseguir manejar ou manobrar condições desfavoráveis, como é o caso de reservatórios em baixo, enfim, a gente está no ano extremamente seco, é fomentando o desenvolvimento do setor. E, estava observando o quadrinho ali, a Anel tem como missão base proporcionar condições favoráveis que o mercado se desenvolva. E faz parte do cumprimento dessa missão os processos tanto de concorrência quanto de isonomia. Eu acho que não me parece, senhores, que não é razoável nem interessante que o processo de concorrência seja simplesmente destruído, aniquilado por uma decisão que envolve uma obrigação acessória, a qual nós não pudemos cumprir por fato de força maior. Como eu disse, nós não podíamos cessar a greve e forçar um depósito, ou uma TED, ou o que o valha. E, desta forma, eu peço aos doutores diretores que dêem provimento ao nosso recurso, no sentido de que possamos prosseguir com a concorrência para que haja uma análise técnica, análise fundiária, conforme os artigos de desempate da Anel, e possamos deixar a concorrência para o mérito próprio. Muito obrigado. Bom dia a todos, doutores diretores da Anel, em função até do recorrer do tempo, serei bem breve. Meu nome é Bruno Raihofer, sou engenheiro, sou sou administrador da empresa Raihofer Energia Limitada. Venho aqui finalizar apenas a sustentação, onde queremos deixar claro que o projeto Pituquinhas foi realizado dentro da conduta ética, seguindo sempre, rigorosamente, todos os passos que são preteridos por esta agência. Possuímos o projeto, como bem colocado pelo meu colega Antônio anteriormente, um desempenho técnico favorável e socioambiental. E, se caso houve alguma ocorrência, esta por si só não teve o nosso alcance, para que a gente pudesse ter feito algo que possamos reparar, e, com isso, o que a gente espera, através de uma segurança jurídica e técnica, é que acreditamos pela credibilidade desta agência, que das condições técnicas e financeiras, o grupo possui, e no ramo hidrelétrico, já possui uma CGH em operação há mais de três anos. muito obrigado. Então, passo a chamar o doutor Alberto de Andrade Pinto, representante da Pituquinhas Energia Limitada. Eu chamo a minha apresentação, tem uma apresentação escrita aqui. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, escutando as palavras do meu concorrente, Rinhofer Energia, remanesceu uma dúvida, por que o fato deles não terem avisado o anel dessas dificuldades, assim que o banco entrou em greve, ou tomado uma decisão de fazer um depósito de calção, antecipado, como nós fizemos, e no sentido de manter o seu registro. Então, aqui, acho que houve uma falha administrativa. Pois bem, o projeto básico da Pituquinhas Energia, eu posso falar com propriedade, porque eu sou o pai das pitucas, eu batizei o nome desse projeto, e as minhas filhas nasceram em 2002. Então, criamos até um certo amor por esse projeto, e estamos aí, já há 12 anos, lutando para colocar esse empreendimento de pé. Trata-se de uma concorrência, onde eu levanto algumas premissas importantes. Primeiro que o aproveitamento ótimo restou definido pelo estudo de inventário do Rio Capão Grande, elaborado pelas controladoras da pitucas Energia e Design Head. A concorrência prevista na resolução normativa 343, é sim salutária, eu concordo plenamente, no que tem de atendimento do interesse público. Porém, eu alego aqui, e provo, que essa concorrência já surtiu seus efeitos positivos, uma vez que ambos os projetos concorrentes, produziram soluções de engenharia competentes, merecedoras, inclusive, do dificílimo aceite técnico na área competente, que é a SGH. Com isso, eu quero dizer que não existe projeto melhor do concorrente. Não existe critérios de motorização, critérios de projetos diferentes, mas são ambos projetos competentes. A SGH usou, para inativar o Renover, a norma, instruções para garantia, o prazo de validade de fiança bancária e seguro-garantia é de, no mínimo, 24 meses, ok? Esse prazo pode ser renovado tantas vezes quando for necessário, mas no prazo máximo de 15 dias antes do seu vencimento. Então, por descumprimento dessa normativa, resultou na inativação do processo básico de Renover Energia. fato que foi executado corretamente no exercício da função pela SGH que monitora essas evoluções à gestão dos processos através do despacho 331 de 2013 que está em tela. Coloco três argumentos aqui importantes para a apreciação desse colegiado. Acatar a apresentação intempestiva da renovação de garantia de registro conforme o pleito do meu concorrente Renover Energia resultaria 1. Em assimetria no processo de disputa uma vez que Pitucas Energia encontra-se adimplente. Promove claramente risco de prejuízo de difícil ou incerta reparação a Pitucas Energia que é o agente com maior antiguidade e maiores gastos nessa bacia. E fere frontalmente a orientação da resolução normativa 343 de 2008 criando uma perigosa jurisprudência. Quanto à simetria do processo de disputa Pitucas Energia antecipou-se e renovou sua garantia de registro e encontra-se adimplente em todas as solicitações da SGH Anel. Temos feito o nosso dever de casa. Entendemos que caso não houvesse realmente mais de um interessado no desenvolvimento desse potencial até se justificaria o catamento do pleito muito bem colocado pelo Reino Alfer Energia sob o argumento de dar maior celeridade é o processo de implantação porque processos concorrentes o senhor sabe que demoram sobremaneira pelo histórico. Porém aqui trata-se eu quero frisar de uma concorrência onde a parte adimplente em monta ainda maior fez seu investimento e cumpriu com todas as suas obrigações. Pitucas Energia é o agente controlado pelos desenvolvedores do estudo de inventário que já tomaram nove anos de tempos e investimentos encontra-se adimplente em todas as solicitações da SGH Anel acumula investimentos incorridos no básico e no inventário e buscou composição com o proprietário isso é um fato e comprovou posteriormente perante a SGH Anel que não há nenhum concorrente habilitado no quesito de livros de expor de terras de modo a definir o desempate segundo o artigo 11 do parágrafo 3º da resolução 343 de 2008 o que afirma o meu concorrente Reinolfer Energia no item 3 de seu recurso Reinolfer coloca em 10 de outubro de 2012 Reinolfer Energia entregou o projeto básico da Pituquinhas para SGH Anel Reinolfer Energia possui 100% da área a ser alagada pelo reservatório a ser formado pela PCH em tela pois bem aqui eu tenho que questionar os senhores porque eu não concordo com essa informação possuir 100% da área alagada foi colocada de forma inidônea e incorreta para a agência quer dizer é um argumento que tem que ser tomado com cautela pois para apreciação do livro de expor das áreas conforme a SGH mesmo nos orienta visando um desempate há um tempo máximo definido na resolução 343 de 2008 e nas jurisprudências formadas sobre o tema em outras disputas que é de 14 meses contados a partir do primeiro registro de condição de ativo no caso as documentações comprobatórias do livro de expor das áreas seriam válidas e acolhidas somente até a data de 10 de 10 de 2012 que foi a data dos protocolos de ambos os projetos concorrentes isso foi colocado pelo relator da resolução 343 doutor Edivaldo Santana no sentido de vedar a especulação imobiliária quer dizer não pode indefinidamente deixar a questão das terras em aberto porque os preços vão subindo avitaladamente isso vai deformar a realidade está bem escrito no voto do doutor diretor relator em função disso senhores diretores eu trago duas certidões negativas aqui obtidas nos cartórios de registro de imóveis das comarcas dizendo são certidões agora de 13 de setembro de 2009 e 13 de outubro de 2013 desculpe são certidões mais recentes dizendo que inexistência de bens em torno de Reinofra Energia portanto o argumento colocado por Reinofra é questionável existem são tentativas de transferências de área de compras intempestivas mas não existe um livro de expor das áreas quanto a flexibilização da resolução normativa coloco aos senhores que o Brasil nos assiste nesse momento porque o mercado tem muito interesse nas questões relativas às disputas e a decisão aqui que pode ser tomada hoje pode ou não formar uma jurisprudência importante para o setor foi correta a interpretação dada para a SGH ensarada no despacho número 331 de 2013 quanto ao não atendimento para o Reinofra Energia do parágrafo 3º artigo 7º que rege esse processo de disputa pelo aproveitamento PCH Pituquinhas a concessão de uma nova oportunidade para a renovação de garantias não é prevista na resolução número 343 portanto seria uma decisão supra-regulamentar e eu acredito que provocaria o desequilíbrio dessa concorrência a modificação de uma resolução normativa é ato que depende de precedência de uma audiência pública inclusive eu tenho assistido várias reuniões aqui do colegiado doutor André Pepitone tem sido o inflexível defensor do correto entendimento da resolução 343 quando se encontrou desvios nas questões de concorrência enfim até culminando na abertura de uma audiência pública a modificação de uma resolução então depende dessa precedência a concessão de mais uma chance ao agente para apresentar sua renovação acarretaria na formação de uma jurisprudência e dificultaria sobremaneira a governança dos processos no âmbito da SGH Anel são muitos processos de concorrência e assim todo mundo poderá esquecer de renovar suas garantias porque vai estar acobertado por uma flexibilização finalizando então senhores as decisões emanadas pela Anel até o atual momento respeitaram a legislação que rege o processo de disputa a inativação do processo da renova e a energia se deu procedentemente pela não observância e cumprimento dentro do prazo legal referente a renovação do seguro de garantia do seu registro de projeto básico explicitamente formalizado em norma regulatória o processo de concorrência já surtiu seus efeitos positivos desejados instando os agentes a apresentar seu melhor projeto básico de engenharia os quais mereceram aceite técnico e atenderam assim ao interesse público convenhamos não se trata não se trata mais de qualidade dos projetos e sim de prazo nós já estamos há 12 anos tentando definir isso daí então o interesse público seria mais bem atendido se os prazos fossem reduzidos a expectativa é de que a ANEL não retroceda na sua posição firmada quanto à inativação do processo de reino for energia assim demonstrando uma ação de isonomia como está no quadro promover o equilíbrio principalmente quando se trata de processo de disputa de projetos básicos não é um processo isolado em que um dos agentes não cumpriu com seu dever legal de manutenção do seu registro ativo situação onde claramente se encontra presente o risco de prejuízo de difícil ou incerta reparação para a parte adimplente que é a pituca sinergia a justiça deve ser exercida sempre em observança da lei meus agradecimentos senhores procuradoria tendo em vista a similaridade dos casos faço a manifestação conjunta para os itens 13 e 14 a procuradoria considera que a garantia é condição para a concessão e manutenção do registro para a elaboração do projeto IPCH todavia por afetar um direito individual do agente a transferência do registro para a condição de inativo depende de um contraditório prévio em que seja oportunizado ao agente apresentar justificativas que eventualmente possam ele dir sua responsabilidade aqui ao que parece a área técnica tomou a decisão sem o contraditório prévio visto que o agente somente foi intimado para recorrer a decisão que nativou o registro no recurso oriental a Renhofer reconhece que a carta fiança apresentada como garantia do registro tinha vigência até 5 de outubro de 2013 e deveria ter sido renovada até o dia 20 de setembro de 2013 15 dias antes do seu vencimento conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 7º da resolução normativa número 343 barra 2008 transcrito a seguir parágrafo 3º a garantia de registro deverá ter a ANEL como beneficiária e o interessado como tomador e vigorar por no mínimo 24 meses a partir da data da solicitação de registro devendo ser renovada tantas vezes quantas forem necessárias sempre 15 dias antes do seu vencimento ou sempre que solicitado pela ANEL de modo que permaneça válida até que atenda as condições para uma eventual devolução quando couber ou até a troca da garantia nos termos previstos neste capítulo do livro nosso a SGH considerando essa disposição e o fato de que a empresa não havia protocolado a sua a renovação de sua garantia do registro no prazo estipulado decidiu revogar o registro e o aceito concedidos a Rennhofer para elaboração do projeto básico da PCH Pituquinhas a Rennhofer alega que empreendeu esforço no sentido de renovar tempestivamente a garantia tendo procurado o banco desde 2 de setembro de 2013 que prometeu a emissão de carta fiança em 19 de 9 de 2013 caso a carta fiança não fosse emitida a tempo a Rennhofer informa que efetaria uma tede bancária de sua conta para a da ANEL de modo a cumprir o disposto na regulamentação entretanto segundo a empresa no dia 19 de setembro de 2013 iniciou-se uma greve nacional dos bancários o que prejudicou as ações pretendidas no sentido de cumprir a obrigação de manutenção da garantia de registro válida a Rennhofer classifica a greve como um evento de força maior que a impediu de renovar a garantia de registro a Rennhofer alega também que a SGH não informou sobre a necessidade de renovação de garantia antes da inativação do registro fato que prejudicou seu direito a ampla defesa e ao contraditório além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade segundo a empresa a SGH agiu de forma arbitrária e utilizou um rito sumário que contrariou o disposto no artigo 3º da lei 9.784 barra de 1999 que prevê que a administração deveria facilitar ao administrado o cumprimento de suas obrigações da ciência da tramitação dos processos e possibilitar ao administrado a apresentação de documentos antes da decisão além disso a empresa apresenta decisões anteriores da diretoria da ANEL e da própria SGH que sustenta seu pleito e o entendimento que sua manutenção no processo concorrencial atende ao interesse público em análise a SGH não acatou as alegações do recurso apresentado segundo a área o aporte da garantia é condição para concessão e também para manutenção do registro embora a garantia tenha sido apresentada posteriormente entende a SGH que tal fato de forma totalmente intempestiva muito após o termo da greve de bancária deixando o registro por 38 dias sem qualquer cobertura para a SGH a existência de um processo concorrencial agrava a situação uma vez que o concorrente manteve sua garantia atualizada em conformidade com os regulamentos conforme voto condutor do processo nº 488500002484-2010-5 o objetivo da garantia de registro é assegurar a entrega dos estudos no prazo definido e com a qualidade necessária para sua aprovação sua renovação de forma permaneça de forma que permaneça válida até a sua devolução ou substituição pela garantia de fiel cumprimento é clara a obrigação do agente conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 7º da resolução normativa 343-2008 citado anteriormente nesses termos foi pacificado que não é necessidade de SGH comunicar com antecedência a necessidade de renovação da garantia de registro uma vez que a obrigação já está claramente definida em norma a qual é de tempo conhecimento dos agentes de amplo conhecimento dos agentes quando não há adequada renovação da garantia de registro deve ser observado disposto no inciso 1º do parágrafo 7º do artigo 7º da resolução 343-2008 artigo onde se determina que essa garantia deve ser executada na hipótese do descumprimento dos termos na resolução 343-2008 o parágrafo 8º do mesmo artigo determina que a execução da garantia seja realizada após a instrução do termo de encerramento do processo motivo pelo qual atualmente a SGH aguarda o encerramento do presente processo para realizar a execução da garantia além da execução da garantia entenda SGH que a sua não renovação implica na inativação automática do registro tal entendimento não está claramente apresentado na resolução normativa 343-2008 mas decorre de uma interpretação de algum dispositivo da norma tais como artigo 2º para fim de registro para elaboração do projeto básico o interessado deverá protocolar na ANEL os seguintes documentos comprovante de aporte da garantia do registro conforme disposto no capítulo 2 registro poderá assumir duas condições inativo é o registro ativo que venha a se tornar insubstintente seja por descumprimento das disposições constantes dessa resolução ou seja por outro motivo considerado relevante artigo 7 parágrafo 4 o interessado que não mantiver a garantia de registro nas condições previstas na geração está sujeito às sanções administrativas e judiciais o artigo 11 parágrafo 2 caso o interessado tenha o seu registro inativado em qualquer etapa do processo por descumprimento aos termos da resolução perderá o direito de preferência grifo nosso embora a não renovação da garantia seja sem dúvida um descumprimento nos termos previstos no parágrafo 3 do artigo 7 da resolução 343 de março 2008 e que um descumprimento seja elencado como motivo possível para inativação do registro tal inativação não foi atribuída como uma ação mandatória no caso do parágrafo 4 do artigo 7 que trata especificamente da garantia de registro a norma se limita a classificar o interessado que não renovar a garantia de registro de forma regular como sujeito às sanções administrativas e judiciais desta forma ainda que a garantia seja uma condição para obtenção do registro a falha em sua renovação não implica necessariamente automaticamente na revogação do registro que nesse caso representa uma sanção cuja pertinência pode ser avaliada pela ANEL tratando-se de uma sanção a Reinhof deveria ter sido informada a se manifestar e somente depois deveria se decidir sobre a revogação do registro não entendo pertinente de ser nesse momento uma discussão sobre a legalidade do ato praticado pela SGH pois uma eventual anulação neste momento em que já se tem a manifestação da Reinhof somente desviaria temporariamente o foco do mérito da questão e que terá que ser abordado mais cedo ou mais tarde dando continuidade a análise ressalta a existência de um concorrente que cumpriu a obrigação da renovação da garantia essa realidade coloca o ANEL na obrigação de ponderar entre dois princípios relevantes porém divergentes no caso concreto o da isonomia do tratamento entre os agentes e do interesse público da manutenção do processo competitivo para melhor ponderar a questão é importante considerar qual é a função que a garantia de registro existia no momento em que ela deixou de ser renovada em 29 de setembro de 2013 naquela data já se passavam mais de 10 meses após ambos os concorrentes terem obtido o aceite técnico de seus projetos básicos e o processo ainda estava em fase de hierarquização e seleção mesmo que a viabilidade ambiental do projeto e a qualidade ainda não tenham sido avaliadas o que só serve a verificada na fase de aprovação entendo que a grande parte da função da garantia já havia sido cumprida e que naquele momento ela não era indispensável ademais é impossível ignorar que o processo de hierarquização e seleção dos estudos já transcorria em tempo acima do razoável sem concretizar não sendo o período de 38 dias em que o registro ficou sem a cobertura de garantia de grande impacto relativo na duração do processo de outorga assim considerando o descumprimento da Renhoff no caso em tela não trouxe prejuízo relevante ao prazo do processo de outorga e por consequência ao interessado ao interesse público e considerando a possibilidade a possível legalidade praticada na decisão que revogou o registro sem conceder o direito contraditório entendo que a melhor decisão a ser tomada neste momento é reformar a decisão do SGH no sentido de estabelecer o registro da concorrente portanto mesmo que a Renhoff não tenha cumprido integralmente suas obrigações é relevante preservar o processo competitivo cabe destacar que o objetivo principal e que se busca no processo é a elaboração de estudos de qualidade e no prazo determinado sendo a garantia de registro uma obrigação acessória embora importante a falha no cumprimento da obrigação acessória não deve impedir que se concretize o objetivo principal almejado e que tem maiores chances de ocorrer com a manutenção de dois projetos passos na disputa ao invés de somente um destaca-se que por fim a necessidade do aperfeiçoamento na norma de forma não deixada impune os descumprimentos de critérios estabelecidos para a renovação da garantia a execução de garantias prevista no parágrafo 7 o parágrafo 7 e oitavo do artigo 7 da resolução normativa 343 na prática é de difícil a aplicação primeiro porque a entrega do projeto já foi realizada segundo porque a norma define que a necessidade de aguardar o encerramento do processo para de início a execução da garantia e que geralmente ocorre muito após o termo de sua vigência é pertinente avaliar por exemplo se o descumprimento dos procedimentos para a renovação da garantia não poderia ser transformado em critério de seleção ou hierarquização o aperfeiçoamento da norma está em andamento sendo oportunidade para estudar em questão diante do exposto e do que consta no processo 48.500 0038888 barra 2011 dígito 99 voto o primeiro conhecer da aprovimento ao recurso da iniciativa interposto pela renova energia limitada e segundo revogar o despacho número 3.331 barra 2013 emitido pela superintendência de gestão de estudo hidroenergético SGH que transferiu para a condição de inativo o registro para a aboração do projeto básico da pequena central hidrelétrica PCH Pituquinhas localizada no rio Capão Grande no estado do Paraná é o voto em discussão fazer uma observação que é um primeiro para abrenizar o relator pela argumentação trazida no voto achei sensacional a forma como foi encarada a questão e é uma situação que a meu ver complexa onde o relator responderou bem na execução do voto primeiro tem-se um bem que é privilegiar as regras e o outro o interesse público ou seja aqui na na condução do voto nós temos um empreendedor que manteve suas garantias renovadas no tempo adequado e o outro empreendedor que teve um lapso na condução do processo que ficou um íntere de 38 dias conforme deprindo do voto sem o aporte da garantia e conforme está ponderado no parágrafo 18 do voto onde se reporta um julgado desse colegiado e define qual que é o objeto da garantia o objeto da garantia de registro é assegurar a entrega do estudo e o estudo em questão ele foi entregue conforme depende aqui do voto também em 10 de outubro de 2012 então nós estamos até a data do episódio há 10 meses até a data atual praticamente 17 meses com esse estudo aqui aguardando a análise aguardando a análise e a garantia ela tem um papel quando o órgão público ele estabelece uma obrigação ela tem um porquê tem um fundamento então o fundamento da garantia é garantir que o empreendedor apresente o projeto básico no prazo adequado no prazo em que ele se comprometeu esse é o principal objeto da garantia e se tudo andasse bem esse projeto deveria ser analisado num prazo de 7, 10 meses teria definido a questão se ele seria acatado ou não acatado e devolvido a garantia mas hoje nós estamos assoberbados com um número grande aqui de processos e o processo acaba ficando aqui por um período de tempo até que reconhecermos elevado e estamos avaliando aqui como como contornar essa situação e nesse íntrio acontece o episódio do empreendedor não ter renovado sua garantia essa discussão diretor reiv ela me remonta ao episódio da minha posse aqui como diretor da ANEL em agosto de 2010 quando no meu discurso eu coloquei que caberia aos membros aqui do colegiado ter sempre presente a lição do teatólogo grego Esklo que dizia que o erro não deve prevalecer por causa da tecnicidade e essa situação eu vejo dessa forma ou seja a tecnicidade de se ter uma garantia de uma vez com um projeto básico já entregue o fato dessa data não ter sido alcançada eu entendo que é uma mera tecnicidade no processo a gente não pode desclassificar e aligiar o interesse público que até porque o interesse público em ter o melhor projeto já que estamos diante de uma competição por uma mera tecnicidade da norma o projeto foi entregue quando ele foi entregue a garantia era válida então no período que ele está aguardando a análise que essa garantia decaiu e depois é importante dizer que essa garantia ela foi reposta o projeto hoje está com a garantia então acho que o senhor ponderou muito bem os valores em jogo e acompanho a conclusão que chegou eu também teria alguns comentários o primeiro o doutor Leves sugere aqui no final do voto dele coisa que eu acho que já foi feito naquele processo que ele se referiu aqui que nós apreciamos essa matéria um pedido de aperfeiçoamento da norma porque realmente não está claro eu acho que aliás um desafio que a ANEL tem enfrentado é na hora que tem por alguma razão na cidade executar a garantia parece que essa garantia não está garantindo muita coisa então eu acho que um dos grandes desafios é exatamente aperfeiçoar a norma no sentido de colocar com clareza e dentro de um rito que possa ser colocado em prática a execução da garantia quer me parecer que o fato de não executar com antecedência orientada pela norma a ideia que estava por trás disso é exatamente permitir a execução da garantia ainda válida então eu acho que uma penalidade razoável é exatamente executar a garantia no caso dele não manter uma garantia válida parece que se essa garantia e eu concordo que sendo uma atividade mais acessória que visa exatamente como vocês colocaram garantir a entrega de um projeto de qualidade uma vez alcançado esse objetivo pelo fato de não manter a garantia eu volto atrás e tiro esse projeto não faz sentido isso no meu modo de ver não é a melhor prática vamos assim chamar eu não estou aqui criticando a interpretação da área porque a norma permite essa interpretação talvez aqui o que tenha sido falho é essa ideia de aplicar uma penalidade que foi no caso de desativar o projeto o registro sem esse devido processo legal contra a ditória para a defesa então eu acho que essa questão de fato precisa agilizar esse aperfeiçoamento da norma porque não me parece razoável eu pelo menos não entendo assim não acredito que tenha sido essa intenção da norma de chegar a esse ponto de inativar um registro que já estava cumprido o seu papel porque ele não cumpriu uma obrigação assessora então aquela lógica que está lá naquele outro processo que já foi mencionado portanto eu eu concordo com isso que essa inativação decorde uma interpretação que é válida mas não é literal e aqui eu acho que não é o caso de usar nem mesmo literal porque aqui tem que buscar o objetivo principal eu acho que o objetivo principal está sendo preservado na medida em que restabelece essa concorrência porque temos que aproveitar um projeto que foi feito e foi entregue dentro da regra normal e hoje tem uma garantia válida como foi mencionado então a demora na renovação de garantia é claro que ela não pode ser indiferente o agente tem uma obrigação e também concordo com o relator como mencionou lá no parágrafo 15 do voto que é uma alegação do agente de que a área não avisou não notificou da necessidade de renovação do garantia e nem precisava isso decorde uma obrigação da norma que a gente tem a obrigação de conhecer e não fez por uma falha que o representante aqui justificou mas eu nem estou entrando no mérito desse excludente responsável do agente mas eu acho que é a obrigação é a decisão mais razoável mais apropriada é essa que sugere o relator portanto eu também concordo com esse encaminhamento então em votação voto com o relator voto com o doutor também voto com o relator proclamo que a editoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela emover energia limitada e revogar o despacho 3.331 de 2013 emitido pela STH que transferiu para condição de nativo o registro para elaboração do projeto base da pequena central hidrelétrica PCH Pituquinhas localizado no rio Capão Grande no estado do Paraná próximo aí Tchau